A Má Conduta 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 fora da igreja, eu acredito que Deus deu o livre-arbítrio e o poder da decisão para que ele escolha, né, o caminho certo, o caminho errado, para que ele possa ter a oportunidade também de voltar, então cabe os pastores pregarem, né, para que ele se arrependa e venha para o evangelho, conheça o evangelho e tenha uma mudança de vida, pelo menos eu tenho essa opinião. Não, mas nesse sentido está correto mesmo, assim, a gente fala que a criação é muito do pai, quando a gente fala de igreja e liderança espiritual, pai espiritual é o pastor, por isso que eu falo assim, às vezes, qual a responsabilidade um pastor tem, às vezes, quando ele tem problemas, às vezes as pessoas se afastam do caminho do Senhor, de certa forma recai sobre isso. Não deveria acontecer, não deveria acontecer do pastor, desculpa, das pessoas acabarem também desviando, mas acaba acontecendo, porque... O senhor acabou de falar, tem que olhar para o homem, então estou olhando para o homem, se ele cai, e agora? Agora, a princípio, o evangelho é o evangelho que é pregado sem palavras, com frutos, olha, pelo amor, eles vão conhecer que vocês são meus discípulos, Deus, o senhor deu a deixa. Agora, é bem verdade que a gente pode separar, não olha para o homem, olha para o homem, aí, isso aí, essas duas frases estão extremamente corretas, olha para o homem, enquanto ele está na presença legal e tal, ele é tua referência, ele vai crescer, olha para Jesus, Jesus é o padrão a ser copiado, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, enquanto ele é uma cópia de Cristo, eu estou com ele, mas ele vacilou, eu estou com Jesus, porque eu não aceitei ele, eu aceitei a Jesus, então as pessoas precisam buscar em Deus esse fortalecimento, essa consciência, que todo mundo é propenso a cair, a falhar, tem gente que errou, tem gente que pecou, tem gente que entrou em escândalo, que o escândalo não fazia parte da vida dele, foi um deslize, foi um infortúnio, foi uma circunstância que o levou a acontecer, mas o perdão é real, o amor de Deus é real, a misericórdia é real, quem está em pé, acude-se para que não caia, lembrando que o evangelho é de frutos, a gente precisa dar testemunho de verdadeiro cristão. Eu concordo, esse é o modelo, mas vamos ser sinceros, quando Moisés subiu para pegar lá os 10 mandamentos, o povo ficou sem liderança, e o povo acabou pecando por falta da liderança, então queira ou não queira, as pessoas acabam, não é que ela coloca a salvação no líder, mas o líder ele influencia, infelizmente o referencial é o líder, olha para o mal, o camarada lá na Suíça, que levou milhares de pessoas, centenas de pessoas ao suicídio, ele começou bem, bem, extremamente bem, mas entrou no extremismo, fanatismo, e aí entrou loucura. Só fazer um rapidinho, divisor importante aqui, rápido, a questão é a seguinte, o ser humano ele é um ser social, ele é um ser social, sociável, ele precisa de referenciais, então os referenciais, é necessário para o ser humano, não adianta, o André tem um referencial, eu tenho, obviamente que o referencial primeiro começa dentro de casa, mas também precisamos de referenciais fora, o ser humano vai ser de herói, ok? Na sua construção psíquica, ou a criança, se de herói, ela tem o primeiro objeto de herói, o papai e a mamãe, e aí vai embora. Então agora vamos para o outro lado que o Silas colocou e o pastor Amadeu fez a pontuação. A questão é a seguinte, André, tem os dois aspectos, para a salvação, eu tenho que só olhar para Jesus, porque só ele pode me salvar. Agora, rapidinho, para o caráter cristão, não tem como eu não olhar para o líder. Aí tem o outro lado, Paulo fala assim, rapidinho, Filipenses 4.9, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso praticai. Então Paulo falou, pode olhar para mim o que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu, pode praticar, porque o evangelho é praticável, esse é um ponto. Agora tem um outro ponto, e eu acabo aqui minha fala, que a gente tem também que separar, porque a igreja está nos assistindo, o telespectador que vai mandar a pergunta para mim, para eles, para todo mundo, então rapidamente, olha só, parece que você que está assistindo, eu aprendi isso, não tem muito tempo, muitas das vezes a igreja, massacra o líder, ah, que o fulano não está vindo à igreja, o pastor tem que ir lá visitá-lo, ok, legal, mas o pastor, na visão que eu tenho aprendido, eu sou um pinto novo, vamos colocar assim, sou um pastor jovem, então, por exemplo, ele deve visitar sim, o cara que está enfermo, que está com dificuldade, que está com problema, mas não, mesmo porque ele não vai nem ter tempo de estar na casa de todo mundo toda hora, e também sem propósito, também não há motivo para isso. aí vamos entender, aí o camarada está dentro da igreja, quer ser babado pelo pastor, é um bebê evangélico, aí ele está lá na casa dele, os irmãos vão massacrar o pastor que tem que ir lá atrás do bebê, para babar o bebê, se o pastor não vai, o pastor não presta, aí eu vou para Paulo, em Atos 18, Paulo fala assim, fiquei três anos e seis meses pregando para vocês, a mão, minha mão eu lavei no sangue, ou seja, eu estou livre do sangue de vocês, a palavra pastor no hebraico é roi, é o que guia, pastor só dá direção para quem é ovelha, quem não é ovelha não vai ouvi-lo, as minhas ovelhas ouvem minha voz, então eu não vou dar conta do cara que se desviou, porque ele está dizendo que o pastor deu mal testemunho, é o crente tal, na verdade ele nunca foi ovelha. Mas é fundamental, todos nós lembrarmos esse fato que vocês têm colocado aqui, o seguinte, quem está em Cristo, nova criatura é, o nosso testemunho é fundamental para as nossas vidas, para os nossos ovelhas, quando eu digo nossas vidas, estou falando referente aos nossos ovelhas, aqueles que estão sendo pastoreados por nós, porque querendo ou não, eles nos observam, eles veem se você comprou, se você pagou, se a conta da luz da igreja está em dia, se as dívidas da igreja estão em dia, como que não adianta eu dizer que eu fui um ex aquilo, ou ex A ou B, se dentro da minha igreja eu não dou um testemunho de um bom pagador, você comprou um bebedouro, você não pagou, você comprou os bancos, você não pagou, ah, por quê? Porque você não tem um bom caráter, então um bom pastor, ele tem que ter um bom caráter. E sabe o que eu acho interessante, Bispo, isso que você colocou, é que a influência do testemunho, a gente não tem como particionar ela, a influência de alguém, em qualquer aspecto, eu acho que por sermos seres sociáveis, ela sempre vai ser 360 graus, deixa eu dar algum exemplo, por exemplo, o pastor ele é uma influência espiritual, só que se eu tenho alguém, que eu tenho várias pessoas que me influenciam espiritualmente, não para por aí, o jeito dele se vestir me influencia, o jeito dele falar me influencia, vamos lá, quem nunca foi influenciado pelo Gesiel Gomes aqui de pregadores, ou grandes pregadores do dia de hoje, por exemplo, deixa eu ir além, deixa eu sair um pouco do evangelho, para você ver o tamanho do negócio, e a complicação que é, o esporte talvez seja um dos segmentos que mais influencia a sociedade, aí você pega um Cristiano Ronaldo, que é o melhor jogador do mundo, ou o Messi, mas vamos para o Cristiano Ronaldo, ou o Neymar, as crianças quando vêem o melhor jogador do mundo, mas o que que vocês fazem? Bota o cabelo igual a ele, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque quando você tem algum referencial, ele te influencia 360 graus, aí o perigo, por exemplo, da gente ter hoje o maior boxeador do mundo, é o Floyd Mayweather, e o pastor conhece de boxe, ele é o cara mais devasso desse mundo, o cara que mais gasta com mulher, com bebida e poxa, bota nas redes sociais, o cara devasso, e é o maior do esporte, o cara mais bem pago do esporte na história do mundo, a última luta dele, ele ganhou 200 milhões de dólares, mais de meio bilhão de reais em uma luta, e ele influencia todo mundo, isso que eu estou falando, porque é interessante, somos seres sociáveis, o pastor não é só a influência espiritual de bom pregador, tem que ser a influência de bom pai, de bom motorista, de bom pagador, é 360 graus, e aí que entra um pouco da complicação, vamos ver o vídeo do pastor Reginaldo Moura, da Assembleia de Deus lá em Belém do Pará, ele também tem algo a falar sobre o bom testemunho, veja o vídeo. Que a graça e a paz do Cristo vivo esteja abundante em sua vida, meu irmão, em sua vida, minha irmã. A Bíblia Sagrada nos diz que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É de grande importância para a vida do cristão dar um bom testemunho, mas qual é o valor do bom testemunho e da boa conduta? Bem, o bom testemunho e a boa conduta não tem valor monetário, pode ser um milhão, dois milhões, mas não existe valor, ele é impagável, A maior prova disso, que Daniel, ele não vendeu o seu bom testemunho, ele preferiu morrer do que negar o seu Deus. O testemunho, ele é muito importante, ele influencia na sociedade, na família, na vida, de um modo geral. A maior prova disso, eu posso dizer e falar de José. José, ele estava no Egito, mas ele não deixou com que o Egito viesse influenciá-lo. Pelo contrário, ele fugiu do pecado, ele fugiu da tentação, ele foi fiel até o fim, e como resultado, Deus o abençoou, colocando-o como governador. Outro grande exemplo são de quatro jovens, Sadraque, Mesaque, Abidênego e também Daniel. Foram quatro jovens que não se sujeitaram aos alimentos, às coisas do rei, mas pelo contrário, foram fiéis. E por causa do seu bom testemunho, Deus os exaltou. Fico com esta palavra, vale a pena ser fiel, vale a pena dar um bom testemunho. Deus abençoe. Forte. Eu vou deixar uma pergunta para esse bloco, e a gente vai daqui a pouco para um rápido break, vai ser muito interessante para nortear o nosso próximo bloco. Até que ponto também nós temos que nos limitar de coisas que são listas, que são normais, mas para manter o bom testemunho. Deixa eu dar um exemplo. Paulo, quando precisou achar alguém, ele achou um bom rapaz de bom testemunho chamado Timóteo. Só que ele falou, olha, você é pai grego, vou ter que se circuncisar. Não era necessário. Ele não precisava fazer aquilo. E hoje nós, não precisa às vezes botar um terno em uma gravata, me conhecer com o uso e costume de uma igreja ou de um povo, mas às vezes eu tenho que desfazer de conforto, de coisas que eu gostaria de ter. Às vezes se uma pessoa tem um pouco de dinheiro a mais, eu gostaria de ter um carrão, mas ela acha que aquilo não condiz com a mensagem que ela quer pregar, até que ponto a gente também tem que se reservar de coisas que a gente gostaria de fazer, que não são erradas. Mas para passar um bom testemunho, você acha que isso é interessante? Vamos com um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí o antenado, volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.